O que é que é o SEALS e no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. O que é que é o SEALS, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K.6 e mais um episódio da nossa série Modo Carreira com Freak Vibrations aqui nos Nets, Brooklyn Nets, amigos, e está aqui as posições, começamos já aqui por dizer Brooklyn Nets com 12-5, 12 vitórias, 5 derrotas, começámos muito bem aqui na Conferência Eastern, só com os Cleveland Cavaliers a superarem, e de que maneira, 15 vitórias, 2 derrotas muito fortes, Cleveland. Depois temos aqui os Pacers, que não estão muito longe, têm menos de 3 jogos, têm menos de 3 jogos, e podem alcançar o mesmo resultado que nós temos. E aqui do lado, o Eastern, o Standard, os Golden State, os Man Figures, os Western Rockets, pois está mais equilibradinho, está assim em cena mais equilibrado. Bem, vocês devem mostrar aqui a situação, para vocês estarem a par, entretanto, amigos, temos aqui um dia off, que vamos gastar aqui com o Tony Parker. O que é que vocês acham? Tony Parker, this is your first connection with Tony Parker, take advantage of future opportunities to earn bigger and better rewards. Ganhamos um friendly bench. Quanto mais nós, com mais frequência nós tivermos com o pessoal famoso, vamos recebendo novos rewards. Vamos ter aqui um jogo interessante. Muitos de vocês, um jogo que querem ver. Porquê? Porque os Lakers são os Lakers, amigos. Eu sei que os Lakers não têm estado muito bem, mas Lakers são Lakers e têm uma grande fama. E em Portugal, tirando o Chicago Bulls, supostamente, ou taca-taque com o Chicago, é a marca que se vê mais a Lakers. Os seus comentários têm essa noção. As marcas que se vê mais é Chicago Bulls e Lakers. Claro, agora o Golden State aparece também. Os Nets também, por acaso, aparecem muito em Portugal. Isto é só se está a falar em termos de bonés. Às vezes tem muito a ver com as influências também das marcas das lojas, né? Que comercializam mais, é mais fácil aparecer. Mas isto também é por aí, não tanto por gostarem ou não. Mas pronto, acho que deu para perceber o que é que vocês quiserem. Vamos arrancar para o jogo, amigos, e ver o que é que vai dar. Mais um jogo difícil e espero ganhar. Isto está ele, Brooke Lopez. É a cara desta equipa, a força dos Nets. E aqui, D'Angelo Rossell. Lakers this season, this season. Point por game, 101. Será que temos Kobe Bryant, amigos? Não sei, ele apareceu ali como figura da equipa do Russell? Mas Russell, Russell Russell. Não sei se é assim que se diz. Ah, D'Angelo Rossell, exatamente. Não, não temos Kobe Bryant, Silvio. Não temos Kobe Bryant. Ui, temos, temos. Número 23 já ouvi ali. Ele não é o 23, Silvio. Esse é o Williams. O 23, o Kobe é qual número, Silvio? Tu sabes, meu. Não sei o que aconteceu, O'Brien. Poderá estar aleijado, amigos? Poderá ter saído? Não sei, não sei. Vamos ver se eles também falam sobre isso, porque Kobe normalmente... Já começas a vencer-se. Começas logo com o pé direito, né? Não há a melhor maneira para tu começares, irmão. Não há a melhor maneira para tu começares logo com um turnoverzinho. Mesmo a ave cante-se como tu gostas. Ai, mas ninguém do cá se eu tiro a bola. Triplezinho para o Williams. Oh, meu Deus. Ó dentro. Tem um jogado. Freak! Parece que estou maior. Parece que o moleque cresceu. Não é? Ah, seus homens. Ai, que bola do Williams outra vez. Mais um triplo. Do Williams. What? Ele ainda tem que manter uma ilha. Não sei se o Brian era o número 23, amigos. Posso estar completamente enganado. Se eu for... De facto, o número 3. O número 23. Já não deve estar na equipa. É isso que eu estou achando estranho. Posso estar completamente enganado. E ele ser outro número. Também há essa hipótese, amigos. Vocês certamente me vão corrigir. Ai, eu não há falta nenhuma. Se eu for... Jack. Episódio de fim e meia da semana. Em princípio, o episódio da meia da semana se vai o fazer mais curto. Episódio do fim de semana, aquele episódio de sábado, normalmente o jogo inteiro. Ai, vamos ver se... Vocês curtem mais assim. De uma maneira ou de outra. Este Willian não vai meter outra vez. Ah, bom. Ai, quase que entrava, amigos. E ele tem o primeiro jogador de futebol do jogo. 8-2. Os Lakers iam começar muito bem. É surpreender. Só eu é que ainda fiz ponto, amigos, né? Ai, a bola não entra. Grande mentira. Mas não podemos é deixar este Willian meter mais triples, irmão. Com o homem está um maluco. É a reencarnação do Kobe, ok. Vamos lá marcar, tentar defender, amigos. Se você se posiciona este mal, né? Não é fácil, amigos. Não é fácil. Não é fácil. Poderiam ter preparado um melhor lançamento. E aí, eu quero dizer, eles sabiam exatamente como explorar as ruas na defesa. E explorar-o eles fizeram. Ai, eu quero dizer, exploração de um momento que não foi o Wright agora. E aí, o Willian, amigos, não foi o Wright agora. A defesa, realmente, nunca teve uma resposta. Aqui é o Freak, seguindo o basquete do Jarrell Wright. Freak, ensina o López. Bem, assistezinha do Freak. Para o López entrar em jogo. 10-5 para os Lakers, amigos. Os Nets a jogar em casa aqui a ser bem surpreendidos aqui no primeiro período. Com um muito bom, um basquete muito positivo aqui dos Lakers. E com uns lançamentos longos, muito fortes, com o Willian à cabeça. O Brooklyn tem ido 2 por 4 para o campo até hoje. Freak, caixa para o López. Mais uma assistezinha mesmo. Top, amigo, já. Freak, a começar. É emergir. Acho que é uma palavra interessante. Williams para o Randall. E falta. Ai, 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 quase que a bola não entrava. Está mal e já não. Mesmo os fones não ficam direitos, as pessoas não ficam confortáveis e a coisa não flui, né? Oi? Aqui uma câmera superior, interessantíssima, amigos. Para terem mais uma melhor perceção da falta em si. Vocês podem fazer ali placares com a cabeça de Freak. E falha. Freak vai para o banco, D7. Entrei agora com 19, 15. No segundo período, no início do segundo período. Oh, meu Deus. A entrada é melhor maneira de Freak. Com um f*** triplo, amigos. A levantar o público das cadeiras. Vamos marcar o Rossell. Nunca esperava de mover. E também criou muitas chances de score de score. Ui, falhou. Mel, 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 mel. Bora, Levingston. Levingston. Bem, Kev Freak, no último período contra os Bulls, foi simplesmente terrível. Ele tinha 18 golpes e, em addition à sua score, ele também foi empolgada com a bola de entra, amigos. Bem jogado aqui por Lopes e o Banhiani. Eles são os dois homens mais altos da minha equipe. Eu estou em erro. O dia número 7 também não é baixinho, mas o Banhiani e o Lopes são, sem dúvida, os reis das alturas e, quando os dois estão em campo, fazem diferença nos rebounds. E que, nossa, ela quase a meter ali uma bola muito interessante, mas sofreu falta. A bola acabou por não entrar. Ainda bem. Vamos tentar aqui que ele falha. Vai ser difícil. Ai, aqui o Rana com o X. Mais uma vez, mais uma vez. Levingston a sair por Jack. Jack tem tido muitos minutos de jogo. Bem, miudo. Rake lá para dentro. Demos a volta, homens. Já estamos com superioridade no marcador. Bola em Williams. Williams para o right. Vai tentar o triple, pois. Muitos passos, muitos passos. Está a dar netos aos homens dos Lakers da parte de fora. Eles têm um bom tiro. Eles têm um bom tiro. Vai Lopes. Rake. Que bola não entra. What? Como é que é possível? E acende, amigos. E acende. Segura-lhe aquele cortezinho. Minha madafax era no topo. Bairro. O homem de Oltman. Cada dia. Cara, parece que ele sempre fez. Cada vez. Foi um ótimo display. O passo para ele. What the fuck, Bariani? Estás a brincar com isto? Não. 26-22. Bola para os Lakers. Com a possibilidade de aumentar. Dilatar. É vantagem, amigos. Segundo período. A coisa... Já sabem que... Primeiro e segundo período. São cinco períodos mais calminhos. Mas a coisa começa a aquecer no terceiro e no quarto, então. É que é o melhor momento. A melhor parte, sem dúvida alguma, do jogo. Mas é interessante perceber. Ou só se consegue perceber bem o quarto período. Acompanhando o jogo. Desde o início. Bem, Lopes vai meter lá dentro. 24-28. Bola para os Lakers. Vamos embora. 3 minutos e 40. Temos tempo. Estamos já no segundo período. Lembrando. Bola para os Lakers. Bola para os Lakers. Bola para os Lakers. Ele dizem Russell, né? Russell. Não era eu que tinha que estar a cobrir daquele, meu. É que estes gajos devem pensar que eu sou um homem elástico. Cala-te! Oh, meu Deus! Freak! Triplo! What? Viram aquele triplo, amigos? Bem longe ali da marca dos três pontos. Bola para o Russell. E bola lá dentro. 30-27. E bola lá dentro. Sai time! Para os Lakers. Take some time off the clock. Take smart shots. Inteligentes. Se este é inteligente, amigos. E tentar demorar mais tempo. Não tentar acelerar o jogo. É isso que o nosso treinador quer. Vamos ver. Aí, foi um tiro exigente. Não foi? Era mais um triplo-zão, Seus. Era, não era? Olha o Kobe Bryant. É o 24, Seus. Bem para si era ao lado, amigo. Vocês já deviam estar a partir de Seus. O Kobe é o 24, melhor. Deixa eu te encher chorizo, Seus. É o 24, amigo. É o 24. Não tem nada a saber. Olha, olha. Deixa eu. E a bola entra. Oh my God! Se isto sobe falta. Base leading to fault. E a bola subiu. Já estamos em B, 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 B. Com o Kobe a entrar agora. Kobe que entra muito tarde no jogo, não é? Um período. Ele já é visto como uma carta fora do baralho. Não sei. Menos aqui no jogo. Na realidade, não sei se é assim que acontece ou não. Já acompanhei os jogos dos Lakers, mas não tenho conhecimento suficiente para vos dizer, para vos afirmar essas coisas. Agora, sei que ele... Agora não tenho visto tanto. No momento, tipo, no Twitter, às vezes aparece lá a sexta e não sei o que ele fazia. Agora não tenho visto tanto. Não sei se ele está aleijado do ombro, porque ele tem, de facto, muitos problemas com aquele ombro direito, se não tem. Kobe é um fora de sério, amigos. Vocês sabem, acho que toda a gente conhece um bocadinho de basquete. Sabem quem é Michael Jordan, mas Kobe Bryant também sabem de certeza. E os Lakers são... Ah, os Lakers, os Lakers. Muito por culpa de Kobe Bryant, sem dúvida alguma. Ele, além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa. Dá para perceber, amigos. Dá para perceber a maneira como ele interage com os fãs, com tudo. Pelo menos, é essa a noção que o Chelsea tem. Pode haver aí pessoal com outras ideias. Vocês partirem comigo essas cenas das vezes? A bola... Ai, a menina do Carme quase que se acaba. A bola foi bem trabalhada por mim. Agora, eu não quis, né? Bem, bola para Randall. Bola aqui para Larkin. Se eles vão destes triples, por favor. Parkin, está a falhar. Los Angeles com outra missa. Não vai ganhar basquete quando você está tentando gols. Freak! Ai, este número 30 não mete uma bola lá dentro, amigos. Oh, meu Deus, vai estourar o meu veneco. A bola não entra. E o Brooklyn vai agora ir do outro lado com ela. E o Bocadinho pica de Young. Eles o voltam. Oh, com jeitinho, amigos. Com jeitinho, o Freak. Mais uma lá dentro. 32-32. Temos jogo. Um minuto para o fim do segundo período. Ai, olha só a cana. Vai dar rápido, amigos. Fala em Young. Não deixa. E a bola entra. Nem sei como é que a bola ficou ali. Juro que eu não sei como. Grande jogo aqui. Grande jogo aqui em Brooklyn Arena. No Barclays Center. Acho que é assim que eu não... Não falte. E falha. Como é que é possível, amigos? É um trabalho muito solidário, na verdade, da defesa de chegar em seu caminho, quando ele estava jogando por isso. Young deixa o Deloitte. 9 segundos separado da jogada. E deixa. E deixa. E deixa. Oh, meu Deus. E agora o pico para o Freak. Já não marcou. Ai, 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 ai. O Broco, a significação de B+, do outro mundo. Freak, aqui podíamos terminar o segundo período de uma forma melhorzinha. Mas pronto, foi o que foi possível. 34 para os Lakers. 32 para os Nets. Vamos ver o que é que dá esta segunda parte. Segunda parte do seu período e quarto. Aí vai aquecer, amigos. Vai, vai. Aí está o quê? Vamos com o B. Vamos marcar o Luis Williams. Ele tem estado muito bem. A sacaram uns triplos muito interessantes. Freak com 13 pontos. 3 rebounds e 3. 3 assistes. Às vezes faço o Freak, quero dizer 3 e 3 ao mesmo tempo. Coisas assim, não são um bocado esquecidas. Não é? Oh, meu Deus. Sério? Eu tenho que marcar todos? Muito bem trabalhar aqui por Randall. Essa foca ainda é bom. Olha, passa a bola para o outro. Oh, meu Deus, meu. Tanto tempo para passar a foca ainda é bom. Depois quando passa, passa para o outro. Ah, sim, claro. Assim estou a entregar o jogo aos homens. Já não vou pedir a bola, mas Jack é um burro do caralho. Meu Deus. Triple Young. Lá adentro. Bem jogado. Tadeus Young, amigos. Muito bem jogado aqui por Jack. 35-38. Bola em Russell. Bola para o Williams. E aqui na segunda meia do jogo, estamos apenas por um minuto. O quebrão vai dar rápido. O quebrão vai dar rápido. Vamos, 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 vamos. O Brooklyn foi 3 e 6 hoje em dia, quando eles deixaram ele voar de fundo. Johnson pede para Jack. Agora aqui é Freak. Ele está guardado por Russell. Bem, bem, Williams. Williams não. Williams foi uma coisa de falta. Olha que hipótese está. Lá adentro diz que sim. Exatamente. 36-38. E vou para o banco. Terceiro período. Vamos voltar a 50 segundos do fim. Do terceiro período, amigos. Estamos com 55, 50 para os likes. Estamos na frente do marcador com 5 pontos de avanço. Minha equipa a trabalhar bem, a jogar bem. Os nets, amigos, não tem nada a ver com a realidade. E é uma realidade. Aqui no jogo, a equipa está muito mais forte. E conseguiu resultados muito melhores. Do que... Do que... Aqui é o passeio para Alice Jefferson. Agora aqui é Freak. A defesa está bem na ele. Robinson ganha. O que o defender tinha que fazer lá foi ficar perto de um... O Bryant é um jogo. Está deflutado. E vem Barney-Anne no salto. Oh, my God. 9 segundos. Oh! Todo lá dentro, amigos. 58, 50. 4 segundos. Não, não, não. O pessoal está cá em cima. É isso. O Bryant vai tentar daqui e vai falhar. Se for o Bryant. Na manhã, não seja maluco. Os eles deveriam fazer aquela pressão ali logo para quê? Para os obrigar a lançar. A minha equipa já tinha me arroquado muito. Ia fazer com que ele avançasse muito perto ali da zona de lançamento. Ia ser mais fácil para o Kobe meter a bola lá dentro. Joguei bem por acaso. 50, 58. A sacarmos aqui uma vantagem preciosa para o último período, amigos. Promete. E não está de nada decidido, amigos. Muito rapidamente. E vocês viram alguns dos jogos anteriores. Sabem disso. Que isto pode mudar muito rapidamente. Jordan Clarkson. Também é um dos jogadores mais fortes destes Lakers. Por menos assim o indica a realidade dos jogos do que eu tenho visto. Do not allow inside basket. Swarm depends. Ok. Não podemos deixar que eles entrem. A tentativa de fazer pontos e evitar ao máximo defender da melhor maneira. É o que o nosso treinador quer. Evitar ao máximo. Olha, já está aqui um a fazer porcaria. Bargnani a bola para Clarkson. Clarkson assistindo para Kobe. O Bairro não tem tempo de passar para Ness. Bem trabalhar pelos Lakers. Mas grande rebounder Livingstone aqui. A aparecer. E quando ele está aberto, como assim, você não vê ele perder esses pontos. Não, mas temos tempo, temos tempo, temos tempo. Trabalho com tempo. Uh, 60. Bem jogado. Aqui por Devince na bola. Assistir Bargnani e não vacilar. Um momento muito importante do jogo. Ah, sério, meu. Aqui está Clarkson. Rebocação, Brooklyn. Robinson tem quatro rebounds agora, hoje. Freak com ele. Uh, vai buscar. Freak avançado para cima de Kobe. Ia meter a bola lá dentro. 62 para os Nets. 50 para os Lakers. Kobe com a bola. Oh, e que foi mandado ao chão. Ih, falhou. Ih, falhou. Aí, era lindo demais. Era lindo demais. Essa aí também entra. Fazer um bocadinho mais tempo e tal, mas pronto. Pronto, marcar o Kobe. Não sei porquê. Larkin, Larkin. Vai inventar. Bola para Kobe. Ah, não deixa isso. Kobe é muito forte nestas bolas, pois. Sofre falta e mete a bola lá dentro. E eu só apenas fui acompanhando o L2, amigos. Kobe é muito sensível, né? Kobe é muito sensível. E bola lá dentro. Três putos aqui para Kobe. 53,62. Três putos aqui para o Sean Livingston. Três putos aqui para o Sean Livingston. Três putos aqui para o Los Angeles. O Russell vem para o Shane Larkin. Freak com isso. Trabalha no Bryant. Lopez, um screen. E Jack. E bola lá dentro. Jack trabalha muito bem nestas bolas. Ele consegue um interior da área. Normalmente é muito forte nestas bolas para o sexto. Você pode marcar isso aqui. Os Lakers estão fazendo uma mudança aqui. O Williams está fechado. Freak trabalhando com o Williams. E aqui está o Johnson. Com a janela que eu fiz ali. Mas ele não aproveitou. Muita deus. O Young. Estou a marcar queima. Decidam setas. O Russell. Boa bola aqui. Alguém da velocidade ao Young. 55-64. Vamos embora. Jack com a bola. Russell contra o Jack. Lopez a escravar. Young. Sem ninguém ao lado. Johnson para o triplo. Entra. Não foi triplo. Foi duplo. Mas mais uma assista. Mas com a menos. Já. Muito bem. Mais uma bola excelente ali no rebound. E depois na assista. Freak vibration. Vai que está em grande forma. Sem dúvida alguma. Ui. Se eu lhe corto amigos. Se eu lhe corto. Se eu lhe corto. Mais uma vez. Mais uma vez. Kobe. Na imagem. Isto é que vão passar a bola. Que é uma doença. Agora aqui está o Jack. Ele corta o Lopez. Uia. Lá dentro amigos. Olha o cabalinho da sala nova para fora do sexto. Agora para trás. Agora para trás. Vamos marcar isto. Williams. Às vezes digo Williams. Sim. É o vizinho. Bem trabalhar. Bem trabalhar aqui pelos. Pelos Lakers. Não dava para defender muito melhor amigos. Bora. O que é que eu vou ali para baixo. Eu vou aqui para baixo. Vamos lá ver o que é que eles querem fazer. Meteu a bola no Freak. Meteu a bola no Freak. Não tem nada a saber amigos. Mais uma grande jogada aqui dos Nets. Muito bem trabalhar por Jack. Pois. Lopez na assista. E Freak. Saltado baixo do sexto. Bola lá para dentro. Ah. Personal falta. Sério? Parece que agora. Poderá para eles. E os 3 ou 4 gols. Poxa. Acho que é o record amigos. Acho que é o record. Acho que é o record de pontos. O que o Seuss chega. E com uma cena assim por ai além. Não um jogo assim por ai além. Mas as coisas fluíram. E o Seuss cada vez melhor a atirar para o sexto. O Seuss cada vez melhor a atirar para o sexto. Fazer tempo amigo que 20 segundos. E entra a bola. Ha. E dá maciço. Jack entra em altas. 60, 72 e 73. Lá para dentro. Tu vai buscar. 13 pontos de avanço. Bola para os Lakers. Vamos embora amigos. 1 minuto e 22. Será que os Lakers não conseguem fazer alguma coisa nesta partida? Sem dúvidas amigos. Eles começam a meter triplos. Se não ficar sem tempo. O Russell tenta uma bola rápida e vai apalhar. O Lopes no rebound. Freak. Mais uma. Imparável. Freak vibration. Oh my god. Vamos com a menos ali a caminhar para o A. Freak a marcar o Williams. Mas é muito rápido. Ia papar. É difícil amigos. Se eu não tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade. Se eu não pareço. Estes velhotes. Bem Young. Oh. Que corte ali do número 7. Dos Lakers. Vamos trabalhar aqui para os Lakers. Vamos procurar o triplo. Ah. A defesa perfeita. Muito bem. Oh my god. Que uma guerra do caralho. Freak. Ah. Mas agora é a tentativa de brilhar. O jogo está decidido. Mais uma grande vitória aqui para o Broken Nets. Para quem dizia que esta equipa não sei o que. Não sei o que. Amigos. Estamos cá na luta. E certamente. Contem connosco para os playoffs. O Sills vai equipamentos fazer esta temporada nos Nets. Depois na próxima época logo se vê. Isso aqui é uma cena que não vai demorar bem este tempo. Ah. Era lindo terminar com triplo. Não era. Podia ser. Mas sim temos bastantes triplos ainda. aqui o Williams 23. Era o 24 Sills. Não é. Acho que deve ser o título deste foco neste jogo. É o 24 Sills. É o número 24 Sills. Né. Kobe Bryant. Good. Performance. Good. Não me sei. Há menos 75. Mais 85 de costas. E. 711. Moedinhas. Bem correiro. Hum. Mais um jogo épico amigos. De NBA. Na nossa seasonzinha. O Sills tem feito agora poucos jogos em off. Mas. Vai haver semanas que se vai fazer mais. Vai haver semanas que se vai fazer menos. Se vocês querem acelerar esta situação. Para quê? Para chegarmos aos grandes momentos. Aqueles momentos em que. Playoff e tal e tal. Né. É isso que vocês também querem. Vamos ver que é um homem do jogo. E. Não sei. Não sei. Mas. Tenho um sentimento que vou ser eu né. Freak Vibrations. 24 pontos. 5 assistências. 4 rebounds amigos. Grande jogo. Mais um. Acho que é o meu recorde de pontos no jogo. Se não estou em erro. E. Claro. Só tenho tendências a melhorar amigos. E. Claramente vocês vão notar isso nos próximos jogos. Jogo após jogo. O Sills vai ficar cada vez melhor. Freak Vibrations vai cada vez ficar mais forte. E mais preciso nos seus lançamentos. E no seu jogo vai fluir naturalmente. Ok amigos. Espero contar convosco. Amigos estejam sempre aí desse lado. Porque o Sills já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Fui. Haha. Tchau. Tchau. Tchau.